Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 To close to the sun And I can't do it You made me move But I'm coming back on a show So I'm holding my face in loud Cause I want to find love That way I can't take care of my heart 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 O que é isso? 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 O que é isso?